A 13 de maio, em volta em luz, ó Virgem de Fátima, ao pé desta cruz, protege teus filhos, e ao projeto conduz, para o bem comum, o teu Filho Jesus. Dedicamos a igreja, a Mãe de Jesus, Senhora de Fátima, Senhora da Luz, na Festa de Fátima, as comunidades, trazem padroeiros, pra viver a unidade. Todo dia 13, uma celebração, o povo se encontra, com a vela na mão, da gruta saindo, em procissão, saudando a Mãe Fátima, com a Bíblia na mão. Dedicamos a igreja, a Mãe de Jesus, Senhora de Fátima, Senhora da Luz, na Festa de Fátima, as comunidades, trazem padroeiros, pra viver a unidade. No dia 13, com imensa alegria, teu povo reza, mil Ave Marias, dai-nos a bênção, ó Mãe das famílias, protege as crianças, jovens, jovens, todo dia, dedicamos a igreja, a Mãe de Jesus, Senhora de Fátima, Senhora da Luz, na Festa de Fátima, As comunidades, trazem padroeiros, pra viver a unidade. Formamos um socorro, o povo de Deus, ó Virgem de Fátima, Amar, ama os filhos teus, a Eucaristia, o teu povo adora, Tem grande amor, por Nossa Senhora, Dedicamos a igreja, a Mãe de Jesus, Senhora de Fátima, Senhora da Luz, na Festa de Fátima, As comunidades, trazem padroeiros, pra viver a unidade. Em Guarapuava, santuário da Luz, leva missionários, Mostrar teu Jesus, Senhora de Fátima, Teus filhos conduz, viver a partilha, que ensinou-nos, Jesus, Dedicamos a igreja, a Mãe de Jesus, Senhora de Fátima, Senhora da Luz, Na Festa de Fátima, as comunidades, trazem padroeiros, pra viver a unidade.